MOTA DO LAÇO A TITULO DE INTRODUÇÃO E CURIOSIDADE Vamos andar aqui com o amigo Ivan Ele já vai fazer a sua apresentação Que ele é um gancho que não tem vergonha e está à vontade Ivan já vai apresentar Aqui a A máquina do aço que vamos filmar hoje Eu digo máquina do aço porque Confira mas que isto é só máquina do aço Não serve para mais nada Mais nada Seu que é o meu Eu vou fazer Seu que é o meu Eu tô jogando Eu tô jogando Vamos lá É isso aí Se inscreva no canal. 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 Dish!